Rua 15 de novembro Rua 15 de novembro Rua 15 de novembro Lucão Teixeirão fazendo um trampo colagem do cavalete do violão, já foi colado já foi reforçado que a gente coloca o reforço coloca os pinos tá o que mais que a gente tem aqui cafeteirinha estralando e aqui já tá um pãozão de frios que a gente vai tomar um café já já aqui ó vou mostrar pra vocês segura aí Lucão telézinho do Jorge Squire Bullet o que a gente tá fazendo aqui Nut de latão Nut está ali em cima guardadinho já tá pronto vai fazer blindagem, regulagem, troca de jaque o que mais tem aqui hoje tem um marcha aqui deu problema na chave já foi autorizado a gente já vai trocar essa chave aqui, vamos colocar essa aqui esse é o marcha de um estúdio imagina no estúdio quantas vezes eles ligam e desligam isso aqui, ele vai colocar uma chavinha mais reforçada aqui meteu a orinha ali pra consertar também fora as outras coisas aradas que tá aqui ó tudo pra consertar beleza rapaziada é ou não é Lucão? boa rapaz, é assim não para negócio tá estralando rapaziada, tô aqui na guitarrinha do Thiago umas marquinhas do traste aplinar ela arredondar os trastes fazer uma limpeza e acertar o harmônico vamos ver se eu consegui entregar essa guitarra pra ele hoje ainda eu queria usar a guitarra no final de semana tá bem legal a construção dessa guitarra aqui e se olhar ó o braço dela ó one piece aí passa o cifrezinho aqui atrás aqui ó planeado arredondado até pra você ver a poeirinha do traste ó a gente vai limpar dar aquele talento acertar a altura das cordas regular braço, curvatura regulagem harmônica aqui ó toda a gente tá tudo fora tá acompanhando aí que você vai ver vai ficar show aqui tá após a dar limpa os trastes polidos agora a gente vai chegar com a corda dar uma calçada no braço pra melhorar a curvatura do braço eu dei uma apertada no tirante agora vamos finalmente que é pôr cordinha né vai pôr uma cordinha aí é uma orfia que é da promoçãozinha aí você fica ligado na promoção aí a regulagem com corda orfia que são essas cordas aqui ó cordinha barata chinesa vinte e cinco reais promoção cem reais tá tanto pra violão quanto pra guitarra corfizinha 010 a gente vai regular aí essa cordinha legalzinha custo benefício né regulagem cordinha cem reais vou mostrar pra vocês aí ó uma dica sua guitarra você põe corda nova ela fica desafinando ó enrolar pouco a corda tá tem pessoa que acha que ela precisa enrolar como se tivesse amarrando um 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 caminhão com a quantidade de corda que ela amarra aqui ela enrola ó é uma volta e meia bem travadinha a corda você já fica sossegado de afinação aí uma outra mãe é o seguinte depois que a gente põe as cordas a gente faz assim com ela ó ó estica elas estica mesmo ó vou marcar o dedo pra ela sentar na tarraxa cuidado pra não fazer muita força nas primas aqui que senão você vai estourar a corda ele fala pô o Vagnão falou pra eu fazer eu fiz com força estourei a corda isso não põe a culpa em mim mas se você precisar da corda a gente tem aqui pra vender tá é isso aí eu vou afinar agora e dar os últimos retoques na guitarrinha rapaziada dobrei ó o tamanho do traste que enfiaram aqui no meio ó eu já tinha visto e vou estar querendo ver se ele ia dar altura como ele não deu altura nós vamos tirar e eu vou colocar um outro traste novo aqui aí vai ficar show de bola finalização da guitarrinha do Thiago aqui ó sempre que você tava no fundo né tá tivemos que trocar esse traste aqui ó ficava com o pessoal de fora e meio não teve jeito tinha um outro traste bem maior aqui é perigoso a guitarrinha tá legalzinha já beleza rapaziada mais um vídeo aqui da S.S.Guitar curta, compartilhe aí e dê o seu like aí nesse vídeo aí valeu obrigado